Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje é uma quinta-feira, hoje é dia 15 de maio e amanhã entra vídeo no canal e eu não tinha nada gravado então eu decidi vir fazer uma coisinha bem rápida aqui com vocês e decidi fazer um desenho e fala eu já comecei a esboçar, tá, porque deu erro na câmera perdi a parte do começo, mas nada muito, muito sério e quero conversar com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido alguns questionamentos que vocês me fazem lá no Instagram se você ainda não me segue, vai lá me seguir porque por lá eu tô sempre conversando com vocês sobre várias coisas sobre atualidade, sobre o mercado de moda no geral vocês me fazem perguntas, eu tô sempre respondendo então enfim, vai lá me seguir que o conteúdo lá é bem legal também, tá bom? se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te convido a se inscrever também vem fazer parte dessa turma eu trago aqui conteúdo de moda, um pouco de costura mercado de moda, desenho, tutorial, esse tipo de conteúdo e eu espero que agregue na vida de vocês falando um pouco sobre isso ontem, quem me segue no Instagram viu que eu postei super emocionada a respeito de um professor da FAAP que tá me indicando nas aulas dele e eu achei tão incrível porque, gente, pode parecer uma besteira assim pra vocês mas pra mim é muito importante ver que outros profissionais que já estão inseridos no mercado, que dão aula numa faculdade fica igual a FAAP, indicam o meu trabalho então quer dizer que algo de certo eu estou fazendo aqui, não é mesmo? e esse conteúdo que eu disponibilizei pra vocês é gratuito, gente então é o que eu falo tem muito conteúdo antigo aqui tem muita coisa legal vasculha, gente, dá uma olhada nos vídeos antigos as coisas que eu postei anteriormente porque aqui, né, as coisas são um pouco como eu posso dizer atemporais, né nada segue um ritmo então o conteúdo é o mesmo que eu postei lá atrás eu quero fazer alguns vídeos novamente refazer, né, de uma forma mais clara e tal pra vocês até no quesito de edição porque antigamente os vídeos tinham uma outra edição eu falava um pouco mais pausadamente enfim, né, gente a gente vai, vai passando os anos a gente vai aprendendo a lidar aqui com o YouTube então alguns vídeos eu quero sim refazer porque são conteúdos importantes mas no geral todo o conteúdo que tem aí atrás pra vocês, né nos vídeos anteriores são muito atemporais então eles ainda valem vocês podem usar, tá bom? vou aqui, ó tô, inclusive esqueci de falar tô grifando tô grifando não, gente tô contornando todo o meu desenho com essa caneta que é Inspiração da Estabilo é uma Contact Contact On ela é uma caneta Nankin, tá bom? então vou aqui contornar todo o meu desenho essa parte vocês sabem que faz quem quer, né tem gente que não gosta desse acabamento bom, mas vamos lá vamos pras questões que vocês sempre abordam comigo lá no Instagram ah, voltando um pouco sobre o que eu tava dizendo sobre ser indicada por professores eu perguntei pra vocês, né que se vocês tinham me conhecido através de algum professor de alguma faculdade e surgiu um monte de indicações lá de professores da FAAP de professores do Senai, CETIC Rio de Janeiro professores de faculdades públicas enfim, um montão de professor me indicando por aí obrigada, profs amei saber que eu faço a diferença aí pra alguns de vocês bom, gente mas vamos lá né, o que que tá acontecendo no mundo como que vocês estão como a cabecinha de vocês estão eu recebo muita mensagem de vocês falando que não estão se sentindo produtivos que a vida tá parada que não sabem o que fazer que estavam contando com esse ano pra começar uma faculdade de moda mas que no fim agora tá fazendo iade não tá gostando, né a distância ou que as faculdades realmente pausaram enfim, né, gente cada um tem um tá vivendo uma história nesse momento e assim, gente eu também tô num momento meio complicado eu também tô passando por várias coisas, né essa quarentena mudou muita coisa na minha vida mexeu demais com a minha vida e o que eu tenho pra dizer pra vocês é tentem manter uma organização, sabe tentem manter uma lista de afazeres por dia pra que vocês se sintam mais produtivos daí você vai ticando e você sabe o que você tem que fazer no quesito desenho o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte inclusive eu até lancei um caderno de desenhos de pintar o link tá sempre aqui embaixo mas pra quem não pode adquirir agora ou pra quem, enfim já adquiriu, já fez tudo o que eu tenho pra dizer é o seguinte pra se manter criativo pra continuar desenhando sempre, né se sentir produtivo faça desafios pra você mesmo por exemplo na segunda-feira eu vou fazer um look praia na terça eu vou fazer um look lingerie assim vai, entende gente são exemplos, né que eu tô tentando dar pra vocês aí de forma bem confusa ah gente, a pele eu fiz com a minha Copic E000 e agora eu vou usar esses lápis aqui, ó que eu usei até no vídeo anterior pra dar uns contornos aqui na pele então façam esses pequenos desafios aí pra vocês pra que vocês se sintam mais criativos e até mesmo pra vocês saírem na zona de conforto, gente pra vocês conseguirem produzir mais mesmo por exemplo na segunda eu vou fazer algo que eu não tô acostumada a fazer eu vou me propor a fazer um vestido de noiva e eu quero que ele fique excepcional eu quero que o acabamento fique legal que a qualidade do desenho esteja intacta então senta e na segunda-feira você vai fazer isso até porque se a gente não fizer esse tipo de desafio pra nós mesmos a gente acaba sempre na zona de conforto, né sempre desenhando o que a gente tá acostumada a desenhar e assim ai Tati eu não gosto de fazer a base do croquis eu quero fazer eu quero ir direto pra roupa eu não quero perder muito tempo fazendo base de croquis faz que nem eu, gente usa molde eu tenho aí três cadernos eu tenho aí dois cadernos de moldes pra vocês utilizarem ou ai, não tenho condições de comprar um caderno de moldes agora tudo bem usa um molde gratuito aí que a internet tem não é nenhum crime você fazer isso, tá gente? inclusive a maioria dos estilistas fazem isso né fazem todos os desenhos em poses padrão, né ou a de frente ou aquela desfilando ou uma pose mais estilizada mas em poses padrão o foco é e sempre será a roupa, né a gente gosta desse croquis mais estilazadinho, né mais bem feito mas o foco é sempre a roupa então faz isso ai Tati mas eu não tô me sentindo criativo não consigo desenvolver nada tudo bem é normal faz parte do processo da quarentena tem muita gente se sentindo assim então, ah, eu vou desenhar vestido de gala então, eu vou buscar referências de vestido de gala quem que faz gala? vou lá no metigala, né ou no tapete vermelho enfim, onde vocês quiserem e vou buscar lá estilistas mais famosos nesse quesito ah, é o fulaninho de tal é o... vamos ver um aí sei lá, gente, Dior ai, vou lá no Dior vou pegar um vestido e vou tentar fazer esse vestido vou tentar desenhar esse vestido depois conseguir fazer parecido com o vestido da Dior ah, vou tentar fazer uma adaptação fazer ele um pouco diferente mudar algumas coisinhas e assim a gente vai ali estimulando o nosso processo criativo então existem várias formas, né da gente sair da zona de conforto da gente sair desse limbo que a gente acaba ficando às vezes é normal, tudo artista fica gente, vou pintar o cabelo dela com a E18 Copic, tá tô usando aqui os marcadores mesmo porque aqui é mais um bate-papo mas eu vou continuar trazendo vídeo de lápis porque vocês gostaram e vocês me pediram muito pra trazer que é o material que vocês têm, né a maioria de vocês, aliás então eu vou continuar trazendo tá ah, Tati então vou fazer isso, né vou me manter mais criativo mas gente, não se force a estar todo dia criativo se tiver um dia que você precise ficar deitado o dia inteiro assistindo TV faça isso a não ser, lógico, que você tenha um trabalho que você tenha que entregar mas se esse não for o caso gente, senta, curte a brisa espera esse processo de bloqueio passar tudo isso vai passar, né a gente fica falando isso o tempo todo ai, vai passar, vai passar porque realmente vai passar a humanidade já passou por isso várias vezes e estamos aí, né firmes e fortes lógico que com algumas feridas de batalha mas no final dá tudo certo e olha lá o carro do gás hoje cada vídeo é um carro, né vocês repararam falando um pouco sobre a quarentena me contam aqui nos comentários o que ela impactou na sua vida qual foi a maior mudança que você teve na sua vida eu vou falar da minha financeiramente, óbvio teve uma mudança não tá entrando tanto trabalho quanto eu gostaria que entrasse mas, gente eu tive um impacto muito positivo porque com a quarentena o canal foi muito visualizado eu tive um mês aí muito bom de visualização de muito crescimento um crescimento que eu não via acontecer no canal há muito tempo então eu tô bem feliz, assim com tudo que a quarentena me trouxe de positivo, né claro que eu também tenho pontos negativos como todo mundo, né não se iludam com o que vocês veem aí na TV todo mundo teve perdeu alguma coisa tá todo mundo passando por um momento de incertezas de não saber o que vai acontecer de muita ansiedade, né por estar dentro de casa principalmente pessoas que tinham uma rotina super atarefada na rua então é um momento realmente da gente não se cobrar muito o momento da gente aceitar que não tá nas nossas mãos a gente, óbvio, né tá nas nossas mãos o fica em casa não saia não propague discursos de ódio mas cuide do próximo mas não está nas nossas mãos acabar com isso, né, gente precisa ser lançada aí uma vacina os cientistas que vão resolver né, esse nosso impasse não tá muito nas nossas mãos eu acredito pelo menos nisso não sei, se você tiver uma opinião diferente da minha você coloca aí embaixo e a gente pode conversar sobre isso outro assunto que eu queria abordar com vocês é uma coisa bem chata que aconteceu esses dias gente e eu vou trazer um vídeo só sobre isso falando sobre um caso de uma de vocês, né que me seguem na verdade foram duas pessoas eu sei o nome delas é a Ellen e a Gabi elas simplesmente se sentiram no direito de divulgar e de passar compartilhar a minha apostila, gente elas simplesmente pegaram um grupo de 100 pessoas de uma faculdade e passaram a apostila adiante só que o que elas não sabiam é que eu tenho seguidores maravilhosos em todos os cantos e todos assim, ó unidos comigo com a minha causa e eu recebi os prints dessa conversa desse WhatsApp e fiquei assim chocada porque, gente entendam uma coisa apesar de ser um produto digital de ser um produto que está na internet ele é um produto com direitos autorais e esses direitos autorais são meus então você não pode repassar esse conteúdo sem a minha autorização repassar esse conteúdo sem a minha autorização é crime e eu posso te processar e não sei se farei ainda vamos esperar essa quarentena passar como eu disse eu já tenho tudo o que eu preciso para que isso aconteça eu tenho os prints eu tenho o depoimento das meninas eu tenho o e-mail e o dia que essas pessoas compraram a minha apostila então eu conseguiria sim processar elas facilmente mas eu ainda não sei se farei vamos ver aí como vai voltar o judiciário porque por enquanto está fechado para processos como vocês sabem eu trabalhei 10 anos nessa área então eu entendo bastante e para mim não seria muito transtorno não fazer uma petição e lá abrir um processinho contra elas o que eu tenho para dizer é o seguinte cara fazer isso já está te tornando um profissional muito ruim muito ruim porque você está desrespeitando o trabalho de outro profissional da área de outro colega da sua área então assim quem vai ser você no mercado entendeu que carreira você vai ter que futuro você tem você gostaria que pegassem o seu trabalho que você demorou horas produzindo que você disponibilizou num preço ridículo porque gente vou falar uma coisa para vocês as minhas apostilas custam 15 reais eu tenho comprei apostilas de outros produtores de conteúdo nenhum brasileiro mas comprei que eu paguei 100 dólares então assim eu disponibilizo esse trabalho para vocês e o meu está melhor do que o que eu comprei inclusive nem parece com o que eu comprei eu disponibilizo por 15 reais é um preço ilusório é um preço ridículo eu poderia pôr muito mais caro inclusive essa semana uma de vocês me mandou uma brasileira que tem um instagram também de croquis aqui no Brasil no instagram e ela também fez um caderno de croquis digital meio parecido com o meu num valor o dobro do meu então assim gente sabe dê valor dê valor porque eu posso simplesmente tirar do ar eu posso simplesmente parar de produzir por causa de poucas pessoas eu vou fazer isso não porque a maioria não é assim porque a maioria tem caráter essas pessoas não tem caráter então eu não tenho muito o que falar vocês me falaram assim ai Tati processa porque esse tipo de gente só aprende dessa forma não sei o que eu concordo que esse tipo de gente só aprende dessa forma quando mexe no bolso né mas vamos ver se vai me se vai valer o meu desgaste ainda não sei o que eu farei como eu disse vamos esperar a pandemia passar e o meu humor pra ver como eu vou tá né e eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui só sobre direitos autorais eu já estou assim estudando profundamente esse assunto porque eu quero trazer com embasamento legal eu queria muito trazer uma divulgada especializada nisso estou em contato com algumas pra trazer um vídeo realmente com conteúdo legal o que eu posso adiantar pra vocês é não repassem não repostem não façam nada que infringe o direito autoral de um artista você repostar algo de uma pessoa sem dar o crédito pra essa pessoa insinuando que esse trabalho é seu também é crime você é pegar um produto que foi pago que é pago e disponibilizar gratuitamente pra um monte de gente é crime e tudo isso pode gerar processos eu posso não ganhar milhões de reais porque eu não sei qual é a situação financeira dessas meninas mas eu posso fazer com que você passe o resto da sua vida distribuindo cesta básica então assim cuidado gente cuidado porque uma besteirinha pode se tornar uma coisa muito ruim pra sua vida e é isso que eu tenho pra dizer na verdade acho que meu croquis tá basicamente pronto gente só vou dar mais uma boizinha aqui eu tinha tanta coisa pra dizer e agora eu meio que esqueci tudo que eu ia dizer porque esse assunto me irrita sabe ai gente é rir pra não chorar sabe vou fazer aqui um contorno lateral com essa daqui vamos lá vocês sabem que eu gosto bastante de fazer isto e no mais gente acho que a vida vai voltar pro seu rumo as coisas vão voltar ao normal em breve tenho muita fé que vai tudo entrar nos eixos em breve nesse momento a gente tem que ter fé tem que pensar positivo não pode ficar pensando negativo por mais difícil que seja o seu momento e eu sei gente que por mais que eu não passe por isso eu tenho pessoas próximas a mim que estão passando por muita dificuldade que perderam o emprego que não conseguiram auxílio que tem filho pra criar então assim a gente ajuda no que pode mas eu sei como é isso e eu sei como é desesperador passar por isso se o seu pai se sua mãe ou você estiver passando por isso força calma tudo vai mudar e é aquilo gente se você tem uma expertise que você por exemplo um exemplo pra vocês eu faço um pão maravilhoso todo mundo que come fala que é maravilhoso só que eu só faço de vez em quando pra minha família por quê? faz pra vender coloca uma plaquinha na porta da sua casa vende-se pra um caseiro pode ser que a vizinha ame também e compre toda semana e aí divulgue pra prima e a prima compre toda semana gente use a sua expertise a seu favor algo que você saiba fazer muito bem pode te gerar algum lucro pode ser aí o seu escape nesse momento de desespero então é isso gente falei demais não falei nada do que eu queria falar tenho certeza que quando eu desligar essa câmera eu vou lembrar de coisas importantes que eu queria falar mas tudo bem eu sou assim você também é nóis fiz aqui bem rapidamente bem simples uma blusinha transversal com uma calça branca uns detalhes coloquei uma boquinha nela coisa que eu quase nunca faço é isso então espero que vocês tenham gostado me deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre todos os temas abordados aqui neste vídeo a gente se vê no próximo vídeo um beijo um queijo e tchau 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 tchau